Se você tá aqui me assistindo, significa que a partir de agora você tá a poucos passos de se tornar um pianista completo. O meu nome é Caio, eu sou criador e professor da Academia de Piano. Antes que você leia todas as informações que estão aqui embaixo, eu quero te contar um pouco sobre a minha principal missão aqui na Academia de Piano. Eu quero te transformar em um pianista independente. Aí você vai me perguntar assim, nossa Caio, mas o que é ser um pianista independente? Um pianista independente é aquele pianista que toca qualquer tipo de música com maestria. É aquele pianista que, mesmo que ele leve aquilo como um hobby, né? Porque a gente sabe que o piano é amor, o piano é paixão. Eu sempre brinco falando que o piano é um estilo de vida, tá bom? É muito mais do que um instrumento, tá? E isso, só quem ama o piano sabe do que eu tô falando, né? Então, se você é aquele tipo de pessoa que quer aprender a dominar qualquer tipo de música, esse é o seu lugar. Se você é aquele tipo de pessoa que quer criar arranjos, improvisar, não quer ficar preso em partitura o tempo inteiro, você quer tocar de uma forma mais livre, de uma forma mais solta, tá? Você quer ter uma capacidade de memorização melhor. Então, tudo isso são coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do curso, tá? Então, pra você chegar aonde você quer no piano, você precisa de um bom método, um método estruturado, um método que tenha um suporte dedicado pro aluno, tá? E tudo isso, você vai ter comigo. No meu curso, os alunos, eles possuem contato direto comigo. Então, você pode tirar dúvidas a hora que você quiser. E a grande vantagem é que é 100% online. Você vai assistir as aulas quantas vezes achar necessário. Vamos supor que eu tô te ensinando o exercício, você não entendeu. Você pode repetir essa aula quantas vezes quiser. Além disso, graças ao crescimento do curso, as novas aulas que eu tô produzindo, todas elas são feitas em 8K. Além de você aprender com um método super organizado, com todo o meu suporte, você vai ter uma qualidade única em vídeo. Mas você deve estar se perguntando assim, Caio, você falou pra mim que eu vou virar um pianista independente. Mas o que é na prática ser um pianista independente? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu mudei de ângulo aqui pra justamente poder mostrar de perto pra você o que é ser um pianista independente. Então, vamos pensar dessa forma. Eu tô estudando, eu tô evoluindo, eu tô me dedicando. Eu faço parte da academia de piano. E eu já me sinto preparado pra tocar todos os tipos de música. Isso já é ser um pianista independente. Então, eu vou te mostrar aqui na prática. Vamos supor que hoje eu queira improvisar um blues, né? Eu esteja mais feliz, eu quero improvisar um blues. Vamos lá. Somente um pianista independente sabe fazer isso de uma forma tranquila, sem sentir dificuldade, tá? A ideia aqui é você não se prender somente em um estilo musical, tá? Eu quero que você saiba tocar de tudo. E joei do blues. Vamos fazer o seguinte? Eu vou tocar um jazz. Eu vou tocar um jazz. Eu vou tocar um jazz. Vamos supor que agora eu quero tocar um Chorinho Brasileiro. Vamos lá. Cansei do Chorinho. Quero tocar a música de videogame agora. Vamos lá. Essa todo mundo conhece, né? Isso é ser um pianista independente, tá bom? Então, dominar qualquer tipo de partitura, dominar qualquer tipo de música, dominar o próprio piano. Eu sempre costumo brincar com os meus alunos falando que não é o piano que vai te dominar, é você que tem que dominar ele, tá bom? Então, isso é ser um pianista independente. E se você quer, a partir de agora, se tornar esse tipo de pianista, é só você ver as informações que eu tenho aqui embaixo pra você, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vai ser um prazer imenso ser o seu professor e eu te vejo lá.